Por que é que um ator ou um artista se alonga, né? Por que é que a gente se dispõe a fazer um exercício de alongamento dos músculos, dos tendões, das articulações, né? Por que é que isso acontece? Isso acontece porque o alongamento ativa as conexões entre as várias partes do corpo, né? A gente chama de momento de ativação da percepção do corpo. Então eu, né? Ninguém tem um corpo, todo mundo é o seu corpo, nós somos um corpo. E nesse sentido, uma sequência de alongamento, ela te faz ficar mais integrado, pensar o seu corpo como unicidade. E a partir daí eu vou tentando conquistar mais espaço nas articulações, mais extensão na musculatura e nos tendões, né? Para que gradativamente eu vá tendo mais consciência das várias partes do meu corpo e vá percebendo cada vez mais, cada vez melhor como é que eu me sinto, né? A palavra é propriocepção, né? Que é a maneira como eu consigo cognitivamente perceber a minha presença no mundo como corpo, né? Propriocepção. Como é que eu sinto a mim mesmo, essa sensação de estar vivo, né? Isso começa no meu entendimento, né? E no entendimento dos autores que eu estudo, das técnicas que eu estudo, com alongamento. Com essa busca de compreender a extensão, né? Dos teus músculos, tendões e articulações. Isso gera uma concentração profunda e uma capacidade de percepção do próprio corpo, né? Isso é muito interessante. Então a fase de, estamos falando de uma fase de ativação. E aí a gente pode conviver, né? Com os artistas de técnicas corporais, né? E na verdade, uma seleção de elementos, uma seleção de exercícios que ativem o seu corpo todo para estar em ação. Quer seja no teatro, quer seja na dança, no circo. Em algumas formas de performance também, isso é usado, né? Funcional. Agora, entender-se, saber sobre o seu corpo é um princípio, né? É um princípio praticamente filosófico da história dos artistas, né? Conhecer-se, saber a extensão do seu corpo, a presença do seu corpo no mundo. E por que é que um ator faz fortalecimento se ele não é um atleta, né? Por que é que um ator fortalece a sua musculatura, fortalece o seu corpo? Num exercício de fortalecimento, na busca de entender a quantidade de força que eu tenho, eu consigo me dar conta dos vários níveis de tensão que eu posso produzir. E eu posso comparar com os vários níveis de tensão que o nosso corpo sofre na vida, no cotidiano. Do mais suave ao mais tenso. Do mais leve ao mais forte. Do mais lento ao mais rápido. São as qualidades de movimento. Eu consigo perceber, se eu tiver uma musculatura que eu trabalhei em exercícios de fortalecimento, eu vou conquistando, durante os exercícios de fortalecimento, eu vou conquistando uma consciência efetiva da minha força. Da quantidade de força que eu posso despender em cada ação. Cada movimento vai ter uma qualidade específica de movimento. Isso depende do meu entendimento, do meu corpo físico, presente. Então, isso, né? A gente está buscando um corpo atlético? Não necessariamente. Ele pode acabar acontecendo. Provavelmente vai acontecer. Mas o que eu busco é um corpo consciente das suas ações como um todo. E aí eu posso usar vocabulário de dança, vocabulário de esporte, vocabulário de teatro, tudo a favor dessa construção de uma consciência. Aqui nós temos uma sequência montada para buscar um pouco de força e um pouco de fortalecimento. Eu chamo de sequência complexa. Por quê? Porque ela não é uma sequência em que você fica parado alongando, depois fortalece, depois alonga outro grupo muscular, e fortalece ele. Não. Através de uma sequência de movimentos, eu consigo estender todas as partes do meu corpo e trabalha todos os músculos ao mesmo tempo e em movimento. Por isso eu estou chamando de sequência complexa. Mas ela pode ser feita separadinha. Eu posso fazer uma aula de alongamento, uma aula de fortalecimento e uma aula de dança, uma aula de movimento. No caso, a gente conseguiu conjugar tudo isso em uma sequência para que o corpo todo esteja em movimento e vá desenvolvendo esse aquecimento. Ok. A gente acabou de dizer que alongamento e fortalecimento podem ser conjugados e eles conjugados ampliam a compreensão do ator sobre si mesmo, ou do artista corporal sobre si mesmo. A repetição é fundamental, mas não é uma repetição técnica meramente. A cada movimento que eu repito, eu tento enriquecê-lo, não apenas de forma, mas também de conteúdo. Então vamos pensar, orientação agora para os atores, vamos pensar em variar a qualidade de força, de tempo e de energia. A gente estava fazendo os exercícios praticamente juntos e praticamente iguais. como cada um assume a personalidade sobre o seu exercício. Agora a gente começa o que eu chamo de repetição e transformação. Repetição e transformação também são palavras caras às artes corporais do século XX e início do século XXI. Repetição e transformação é uma metodologia usada principalmente pela Pina Bausch em que o artista corporal vai ampliando o seu modo de entender o movimento que já faz. Então, enquanto no... Vamos pensar assim. Enquanto no cotidiano você tem a sofisticação do mesmo movimento para ter um produto, na arte a repetição é para transformar em uma outra coisa. Transformar a minha percepção em uma outra coisa, a minha musculatura em uma outra coisa, a minha concentração profunda em uma outra coisa e a minha qualidade de movimento em uma outra coisa. Tentem propor quebras de dinâmica. Vamos brincar um pouquinho com o tempo. muito mais rápido e muito mais lento. Outra coisa, né? Que a gente falando de corpo cotidiano e corpo extra cotidiano. Aproveitem o contato. Toda vez que a gente se encontra alguma coisa acontece. Então, não se neguem a que os corpos se encontrem. A que vocês se conectem. Percebam como um exercício técnico pode começar a se transformar num exercício expressivo. E vamos fugir do tempo cotidiano. Como seria a realização de um movimento com mais força do que ele precisa ou com menos força do que ele precisa? A gente está trabalhando, então, com qualidades. Qualidades de movimento. ou de uma forma, né? Repetição, transformação. A gente está trabalhando, né? 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 Essa indicação de façam mais rápido e façam mais lento é uma indicação de realização temporal de um movimento ou de qualquer ação corporal. No entanto, tem uma sutileza aí, tem uma perspicácia. Mas, nós fazemos as ações no cotidiano, a gente tem um protocolo para elas. Eu deveria ou pretendo no cotidiano ter o máximo de resultado com o mínimo de esforço. E eu faço isso despendendo pouca energia. Ou seja, eu queria ficar rico trabalhando pouco. Ou eu queria o máximo de resultado com uma ação bem pequena. Isso na arte não funciona, na arte ao contrário. É o máximo de esforço para o mínimo resultado. É o máximo de dilatação para uma imagem muito pequena. A antropologia teatral, fundada pelo Eugênio Barba, que é um encenador italiano, que tem um grupo na Dinamarca chamado Odin Theater. Esse, ele desenvolve... A antropologia teatral desenvolve essa tese, né? Essa tese de que o corpo extra-cotidiano vai despender muita energia para pouco resultado. Porque eu preciso que o artista esteja num lugar, num lugar de percepção, num estado corporal, que ele não estaria na vida comum. Essa que é a questão, né? Então, aí eu conseguir chegar numa ampliação da percepção, numa ampliação do meu estado corporal, que não tem parâmetro na vida comum, no dia a dia. Aí a gente estaria falando de presença artística, né? De corpo dilatado, corpo em vida, né? São expressões da antropologia teatral, inclusive. Mas aí quando eu me proponho a fazer um movimento mais lento do que o ritmo da vida, ou um movimento mais rápido do que o movimento da vida, eu estou fazendo com que o meu corpo experimente sensações diferentes das ações cotidianas. Por isso que a gente acha que esse é um território do corpo artístico. É um território do corpo ator. Essas ações extra-cotidianas. Podem transformar a sequência em quaisquer outros movimentos que vocês tiverem vontade. Espacialidade, mudem as frentes, o tempo de execução. Podemos acrescentar quebra de tempo. Aproveita o encontro. Esses exercícios podem ser realizados com música. No momento a gente está fazendo sem música para que o ator tente, pela sua respiração, entender qual o ritmo que ele está querendo trabalhar agora. A música acrescentaria um outro aspecto, né? Mas nesse caso a gente não está usando. Podemos fazer depois um exercício com música. Quebras de tempo e de direção. Aproveita a dificuldade do espaço para propor novas ações. Nunca um tempo médio. Nunca um esforço médio. Nunca uma respiração média. Ou mais lenta ou mais rápida. Para eu conseguir um lugar de percepção diferente do dia a dia. Não é o tempo do mercado, não é o tempo da rua, não é o tempo do trabalho, não é o tempo da escola. Mas é um tempo que você está inventando agora. Não é o tempo do mercado. Não é o tempo que você está inventando agora. Obrigado.